Pela primeira vez depois do crime, a tia de Thierry Borges de Souza voltou a casa onde morava em Abadir de Goiás. No imóvel que está à venda, restaram pouca coisa, depois que a família teve que deixar tudo pra trás após as ameaças feitas pelos criminosos. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu vim pra receber vocês, a gente já ficou imaginando aquela noite de terror que nós passou. Nós passou uma noite de terror, porque toda hora eles ligavam e faziam ameaça e falavam uma coisa com coisa e aí pra nós isso já foi ruim demais. O assassinato do estudante de farmácia de 19 anos completou um mês no último dia 5 de março e continua sem resposta. Thierry, que também tinha uma barbearia na cidade, voltava pra casa quando foi sequestrado por três pessoas. Meia hora depois, começaram as negociações com os criminosos. Tudo estava acertado para o pagamento do resgate, que chegou a um quinto do valor pedido pelos bandidos. Mas poucas horas antes da entrega do dinheiro, o estudante foi assassinado. O local onde aconteceu a emboscada fica a poucos metros da casa de Thierry. Foi bem aqui que o estudante de farmácia foi obrigado a entrar no carro dos criminosos. Mas antes do sequestro, Thierry recebeu uma chamada de vídeo da mãe dele. Só deu tempo de informar que estava sendo levado pelos bandidos. Uma imagem que deixou sequelas para sempre. Ela está muito doente, toma cinco tipos de remédio cedo e de tarde, está fazendo tratamento psiquiatra, está doida. A palavra certa, ela ficou doida por perder um filho daquele. Ela fica esperando ele chegar. Ela faz o comer, ela espera ele pra almoçar, ela espera ele pra jantar. À noite, ela acorda e sai pra fora. A mãe dela que fica segurando ela, passa a noite todinha olhando ela. Segundo a polícia civil, o caso está sendo investigado sob sigilo. Mas a família de Thierry cobra respostas. Quer saber quem e por que mataram o jovem cheio de sonhos. A gente não sabe quem matou e não sabe de nada. A gente espera justiça, né? Porque a família toda está sofrendo. A gente espera aqui.